Música Graças e paz, juventude do avivamento, eu estou aqui para chamar você. Na verdade, eu quero convocar você a estar conosco no Jump Amazonas, nosso Jump Estadual, dos dias 4 a 6 de setembro de 2014. Aqui no Ministério Internacional da Restauração, você não pode ficar de fora. Será nossa conexão Jump, serão dias de grande poder. Sobre a sua vida, desatar de um são sobrenatural, sobre o seu ministério. E eu tenho certeza que você não vai vir sozinho. Traga uma grande caravana, porque eu sei que você é um grande líder de multidões. Um beijo no coração, te vejo aqui. Música